Fala pessoal, beleza? Pra quem não me conhece, eu sou Rafa Nunes e eu tô aqui pra mais um vídeo Mas antes de mais nada, peço que deixe o like aqui embaixo, se inscreve no canal se você ainda não for inscrito Que gente, a gente tá chegando aos 21 mil inscritos e a meta é até não né, é 30 mil inscritos até dezembro Então vamos lá, eu sei que a comunidade é muito foda, bagarai, vocês vão conseguir, vocês vão... Vocês me animam a fazer isso mano e tudo mais, enfim, é só tenho isso, agradecer a todo mundo E é isso mano, vamos lá, deixa o teu like, vamos lá pra mais um vídeo, tem vídeo todo dia de react né E a gente tá aqui com a canção do Cartoon Cat, esse desenho é real, Papyrus da Batata mano Vocês tem noção que o gato do capiroto, a gente vai reagir então ao rap dele Então mano, Papyrus é top bagarai, então salve salve Inclusive tem muito vídeo do Papyrus aqui no canal e do Iron Master mano Então comenta se tu quer ver um react que eu ainda não fiz deles, beleza? Comenta aqui que eu quero ver, que eu quero saber Então gente, bora lá pra tela de react Então deixa o teu like, se inscreva aí e ativa o sininho né mano, então bora lá Olha, baseado na obra de Trevor Henderson Caraca mano Edição e animação Que sensacional Você é meio quieto né, que bom que você tô ouvindo com a gente Você sempre é tão fechado E é bom se divertir com os amigos as vezes, sabe? Gente, corre aqui, o Tonzinho vai cantar pra gente Caraca mano Ah vai, canta alguma coisa, sei lá Alguma coisa de terror? Ah eu não sei Tá bom, tá bom, eu vou cantar Só que depois alguém vai ter que dormir abraçado com o Tipper Ei Piadas né Essa é a história de uma criatura Que vive em prédios abandonados e lugares afastados A lenda de um desenho Mais animado do que nunca Que sensacional família Dois garotos Andando pelas ruas De uma cidade tão vazia No escuro Quanto mais andava Mais frio Parecia Eles queriam diversão Não tinham como escolher Tudo era tão chato Não tinha nada Até que viram uma construção Abandonada Escuta O que? Quem procura Acha Naquele brejo Abandonado Eles queriam entrar Mas o estranho É criatura Que vivia por lá Eles tinham animado Reanimado Com certeza Ele não quer brincar Com sede De aventura Engoliram Todo medo Mas não sabe Ali conheço Pesadelo Seu sorriso Na escuridão Era essa Sua Diversão A música Antiga Começa A tocar Eu não consigo Respirar Quem é ele Caraca Cartoon Cat Ele é Cartoon Cat Um desenho Vivo Uma maldição Ele também procura Uma diversão Tem ato Fosse Na palma da mão Cartoon Cat Então não esquece Encontrar com ele Pode ser o seu final Não se engane Quando vê Pois esse desenho É real Humano No violão ainda Gente Sensacional Cara O barulhinho do fogo O barulhinho do violão O barulhinho da Coruja Mas por que a música Não sei dizer Talvez seja um alerta Para começar a correr Ele é um desenho Representação Tente desse combinante Que fica só a inspiração E como bem ser ele Não tente viu Porque tal dia De onde Sei que ninguém conseguiu Esse gato preto Traz uma sorte Pergunte para a morte Os garotos começaram a correr Sentiram aquela música aumentar Mas de repente Ele parou de ouvir Notou que o seu amigo Dançava lá Correu pelos quartos Portas pelo chão Cada pingou de tinta Junto com o coração Em 71 dos quartos Ele só travou Olhou pra frente Olhou pra frente e ouviu Caraca, mano O seu amigo morto Paralisou de medo Em cima viu a face horrível E tenebrosa Que olhava pra ele Como um gato preto Caraca, mano E não adiantava correr Aquela música De novo Começou a tocar Chegou perto do seu amigo E disse Logo irá acabar Mano Dizem que até hoje Em lugares escuros Ainda pode-se ver Aquela birração Em prédios, florestas Estradas porão Se ele te escolher Não adianta correr Carto Cat Ele é Carto Cat Um desenho vivo Uma maldição Ele também procura Uma direção Mano Simplesmente incrível Carto Cat Então não esquece Encontra com ele Pode ser o seu Final Não se engane Quando vê Pois esse desenho É real Ei Que cara é essa? É só uma história Mano Que incrível Que demais Vamos ver até o final Será que vai ter algum Easter Egg? Galera Mano Só tenho uma coisa Pra dizer pra vocês Que coisa incrível Que animação Que história No violão Ali ele cantando Papiros Os outros participando Em forma de pergunta E metia na música Cara Que coisa incrível Papiros Faz mais assim Mano Essa animação própria Que ele fez Assim ficou incrível Também ao meu ver Bem diferente Inclusive Mas eu curti demais Demais Essa pegada violão Cantando rap Rápido Mano Sensacional Sensacional Então Nota um milhão Pra vocês Lembrando que o vídeo Original Vai estar na descrição Comenta o que vocês acharam Vocês curtiram tanto Quanto é Sobre o Cartoon Cat Comenta aí gente Que eu quero saber Beleza? E também já comentem Qual outro vídeo Do Papiros Ou do Iron Master Que vocês querem Que eu traga aqui Um reactzinho Que eu ainda não vi Confere lá Na playlist Nerds e react Que tem vários deles Então Era isso família Espero que vocês tenham gostado Então não se esquece De deixar o like Se inscrever no canal Ativar a notificação Que tem vídeo todo dia Aqui no canal Então valeu Falou E fui